E aí pessoal, tudo bem? 12 de junho, dia dos namorados, dia dos apaixonados! E eu tô aqui com a minha família, com muito carinho, beijo no pai também, vai, cadê? Ai, que delícia! Pra dividir um pouco disso tudo com você aí que nos acompanha também no Face do SBT. O Diogo é mais dado às câmeras, a Bruna é um pouco mais fímida, mas topou participar hoje pra compartilhar. Dona Bruna, a patroa do lar, que manda nessa casa! O que é que não pode faltar num relacionamento, hein? Não pode faltar diálogo e carinho. É isso aí, diálogo que resolve tantos e tantos problemas. Dificuldade nos relacionamentos todo mundo enfrenta. E com diálogo a gente consegue superar muitas dificuldades. E de repente o amor de namorados dá frutos. E aí que deu fruto nos bão, hein? Tenha medo de perguntar, mas vou perguntar. Você arrepente do casório? De jeito nenhum! Amo muito você! Feliz dia dos namorados pra todo mundo! Valeu! Valeu!